Vocês viram tudo o que eu falei para vocês do cartão, né? Então, teoricamente, o que nós temos no mercado hoje de melhor, alguns não gostam do BRB pelo atendimento, que é doído, sofrido, mas, felizmente ou infelizmente, ele tem o melhor cartão do Brasil. Como vocês sabem, o BRB Ducks, ele foi lançado há três anos atrás e eu tive o prazer de ver o esboço do cartão na ocasião do lançamento, tá? Então, eu tive o prazer de, na época do cartão, ter aí com ele o esboço do maior cartão do país e, na época, pouco se sabia do Ducks, inclusive o funcionário do BRB, tá? E acontece que o BRB, quando o cartão foi lançado, ele deu primeiro esse cartão para os políticos lá de Brasília e depois, sim, nós, clientes, recebemos o cartão. Eu fui o primeiro cliente a receber o cartão em São Paulo, o Ducks, e, na época, o gerente, para conhecer, o senhor vai conhecer e eu também, esse cartão foi enviado para a agência de São Paulo e, consigo ali, o cartão, ele me deu uma caneta de metal do BRB, então, o cartão estava com a caneta de metal e o Priority Pass não havia chego naquela ocasião. Apesar do site divulgar todos os programas, o BRB não tinha dado para ninguém o cartão Priority Pass. Foi um caos naquela época porque foi dois meses na luta para conseguir o Priority Pass. Ninguém conseguia esse cartão, o Priority Pass, ninguém sabia como fazer. Os gerentes estavam perdidos e eu ajudava, da medida do possível, como fazer para solicitar o cartão. E aí, sim, quando o cartão chegou na agência, eu fui lá buscar e eu mostrei o cartão, abri na hora para o funcionário ver do BRB, eu também. Foi um encanto total, naquela ocasião, o cartão. E quando o Priority Pass chegou, também chegou na agência, eu mostrei para o funcionário, ninguém conhecia, todo mundo ficou encantado de ver essa dupla de cartões do BRB, que é o Priority Pass e o Ducks de metal. Bem, o cartão chegou, uma parte da história você já conhece, começou a liberar de formas diferentes para todas as agências, e depois começou a vir regras e regras e regras, e o Ducks, então, começou com a pontuação de 5 pontos no primeiro ano, depois caiu para 4 pontos no segundo ano, um ano de isenção, 10 mil pontos bônus. Então, resumindo, foi isso que aconteceu com o BRB no lançamento oficial do cartão. E depois, o BRB foi se consolidando com o cartão Ducks, e hoje ele tem 7 pontos internacionais, 5 pontos nacional. Os pontos desse cartão nunca expiram, e você pode contratar hoje 4 cartões adicionais, inteiramente grátis, sem anuidade nenhuma. O titular, 1 ano de isenção de anuidade, excepcionalmente esse ano, eles deram mais 1 ano de isenção para os clientes, pelo aniversário do BRB em Brasília. O cartão, ele vem com 10 mil pontos bônus de entrada, quando você desbloqueia o cartão, paga a primeira fatura, ganha 10 mil pontos de entrada de presente, mais os pontos que você usa do cartão, 5 pontos ou 7. E se você comprar dentro do shopping do Curtaí, mais 3 pontos por cada real gasto, mais os pontos por dólar gasto. O cartão, ele tem um spread de 4%, e ele também trabalha com o dólar comercial. O cartão, ele tem acesso ilimitado, a sala VIP do Lounge Key, o titular adicionais e 3 convidados, ilimitados. O Priority Pass, cartão físico, ilimitado titular adicionais e convidados, 3 visitas por convidados, ilimitados ao cartão Priority. E ao Dragon Pass Visa Airport Company, titular adicionais e 3 convidados, o Companion Pass, ao Dragon Pass, perdão, convidados também. Isso tudo para o titular e para os adicionais. Certo? O cartão tem parcerias com algumas lojas, como pets, hotéis.com, restaurantes com 10%, 15% de desconto. O cartão tem acesso ilimitado ao Visa Fast Pass, passagem direta lá em Guarulhos, Terminal 2 e Terminal 3. O cartão tem acesso ilimitado à sala Visa Infinity, lá em Guarulhos também. O cartão tem acesso ilimitado às salas do BRB Co-Work em Congonhas, Santos Dumont, Rio de Janeiro, e agora em Goiânia. E também acesso nas salas VIP de Brasília, Nacional e Internacional, e estacionamento em Brasília grátis, também até 15 dias ou mais, dependendo da lotação. A anuidade desse cartão é R$ 1.500,00 em 12 parcelas de R$ 100,00, perdão, R$ 125,00, né? É isso? R$ 1.500,00 em 12,00, R$ 125,00. 12 parcelas de R$ 125,00. No entanto, esse é o único cartão do Brasil que isenta a anuidade com 75%. Existem duas formas de isentar. 75% e 100%. Os demais concorrentes é 50% e 100%. Esse é 75%. Esse Dux, tá? Esse Dux. Casacor e Eurobike é outra coisa. Esse Dux aqui, a anuidade é R$ 1.500,00 em 12,00 de R$ 125,00, isenta a anuidade com 15 mil de gastos a R$ 19.999,99. Isenta 75%. E já se você gastar R$ 20.000,00 ou mais, isenta 100%. No entanto, o primeiro ano a anuidade é gratuita. E os adicionais são de graça. Então, é um custo maravilhoso para quem tem esse cartão. O cartão em si é maravilhoso. Ele é recheado de benefícios que não para mais. Então, assim, gente. Os parceiros, hotéis.com, a Dega, a Dega está dando 10%. Costa do Sauip, até 20% a hospedagem. Rio Quente Resort, 15%. Hot Park, 10%. Toxtox, 7%. Daza, laboratórios, até 25%. Pets, 10%. Então, esses são os parceiros do Ducks. Alguns dos parceiros do Ducks. Tá bom? Show. Bem. Cartão de metal. Então, vocês estão vendo aí que o cartão é ultra exclusivo mesmo. Ele é de metal, bonitão. Show de bola. E o diferencial dele é que ele não tem cartão virtual, né? Igual o Elo, o Nankin, que vem com os cartões Priory digital. Esse daqui é um cartão físico. Então, o BRB manda esse cartão para o cliente. Então, se está sem internet, melhor passar o cartão. Eu prefiro o cartão físico do que o virtual. Na verdade, eu não uso nem virtual, só uso físico mesmo. Então, nós temos aí consigo esse patamar. Bem. 2023. Como que está o BRB, cartões do BRB nesse quesito? Vocês viram tudo que eu falei para vocês do cartão, né? Então, teoricamente, o que nós temos no mercado hoje de melhor, alguns não gostam do BRB pelo atendimento, que é doído, sofrido. Mas, felizmente ou infelizmente, ele tem o melhor cartão do Brasil. E esse cartão aqui, para quem junta Latam, Azul, Smiles e TAP, é uma boa pontuação. A jogada é um por um. Você pode transferir para esses parceiros a TAP, Latam, Azul, Smiles, um por um. E quando você tem um cartão como esse, que tem um limite mínimo de 50 mil reais, e o céu é infinito para o limite do cartão, você tem um cartão numa jogada legal, porque você tem um cartão que é ilimitado, em salas VIP, tem uma pontuação que é generosa, que se ela dobra, vira 14 no internacional, e vira 10 no nacional. E, teoricamente, os custos que você teria com o cartão adicional, você não teria com esse cartão. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL